A todos vocês, já deixa aquele like que ajuda, que fortalece bastante aqui o nosso canal. Se chegou até aqui é porque gosta desse tipo de conteúdo. E se ainda não for inscrito, ajude a gente aí a crescer aqui nessa plataforma que está sendo até perseguida por pessoas mais. Donald Trump poderá acessar arquivos das eleições de 2020. Estados Unidos, olha quanto tempo ele teve para ter essa, entre aspas, a mínima vitória em nenhum país onde está sendo governado por um comunista. Só que lá ainda é um país democrático, ainda a democracia tem uma força imensa. Imagina o Brasil que não tem força nenhuma. Não conseguirá um feito desse, mas nunca nessa vida. Nunca. Um país como os Estados Unidos, esse senhor aí está tendo toda essa dificuldade. Imagina um país como o nosso. Nós estamos jogados atrás. Onde o pessoal, não vou falar aqui, era para estar defendendo o país, tendo as melhorias. Estão rindo. Do outro lado, né? Esse lado de cá, esquerdo, eles aplaudem. Do outro lado, eles debocham. Debocham do povo brasileiro. É o povo que paga o salário deles. Eles são sarro, o povo que paga o salário deles. O restaurante, as viagens internos, mais de 10, 15 mil reais. Relógio de estudo. Não vou nem falar. É. Eles vão lá e debocham da gente. Incrível. Ao invés de estar agradecendo o povo, olha, estamos num lugar aqui. Tem que agradecer o povo brasileiro, trabalhador, batalhador, lutador. A gente não vai ter lado. A gente vai ser pró-Brasil. Não. Adotaram um lado. Que é o lado que é para prejudicar o Brasil. Estamos vendo aí a Petrobras comprando, pagando para vender o diesel. Onde isso vai parar? Tem a noção de onde isso vai parar? A Petrobras está pagando para vender o diesel ao consumidor. Gente, a conta não vai fechar. Daqui 4, 8 anos, vai estar aquele abismo, aquele rumbo, aquela destruição. E a bolsa vai, ó.